É bagaceira É o point É em Pontão do Peba Pessoal vem das grandes cidades, vem pra cá, pra essa cidade, pra cá, fazer bagunça aqui Rapazes, eu vim aqui nessa farmácia hoje de manhã Eu tive empachamento, né, o estômago doendo, tal, tava passando mal Aí vim aí, comprei um remédio, porque é uma ampulazinha de plástico Tem vários nomes, né, tem chantinon, epoclé, não sei o que É tudo a mesma coisa Aí eu tomei, rapaz É mágica, você fica bom De uma hora pra outra Acho que eu exagerei na comida, né E detalhe, quando fui comprar, né, eu falei, eu quero um chantinon, epoclé Aí ele já amendei um kit em ressaca Que no meu caso não foi bebida, né Exagerei na comida e não na bebida Mas ele serve pras duas coisas Só nos paredões Eu não volto atrás Acabou o pijão Quando eu digo adeus É ponto final Oxê, vai não? Eu não volto atrás Acabou o pijão Bom, Tony parou aqui no Mercadinho Vamos cortar o vídeo aqui, valeu! Tchau Tchau